Tá bom Se você for pensar em termos de O termo técnico perito aduaneiro Não teve tanta evolução mesmo Da época que eu estou no sentido que a gente pode falar No sentido da palavra Operacionalmente teve evolução Porque eu cheguei a fazer Alguns laudos técnicos Já um pouquinho na máquina eletrônica Depois você já tinha o computador Já melhorou bastante Agora a função do perito aduaneiro Ou assistente técnico da Receita Federal Antigamente é assim O auditor fiscal tem uma dúvida técnica Uma dúvida que exige Uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos Em determinada área Então ele solicita o auxílio Para que essa pessoa, normalmente engenheiro Faça uma identificação Da mercadoria que está sendo importada Em função das dúvidas que ele tem Para poder classificar a mercadoria Agora o importante É deixar claro Que o perito elabora Tecnicamente o laudo técnico Pois é Mas fica uma dúvida Por que ele é importante E aqui eu não quero diminuir A importância do perito Mas é colocar uma dúvida Em pauta Se a última fronteira de decisão É a do fiscal O fiscal não seria competente Para tomar essas decisões Envolvendo a identificação da mercadoria? O fiscal é competente sim Tanto é competente Que ele pode Analisar a mercadoria tecnicamente E classificá-la O grande detalhe é que Por exemplo Em alguns casos O conhecimento da fiscalização Não tem o mesmo grau de profundidade No perito Por isso que ele recorre ao perito E tem um outro detalhe Também importante Eu já vi essas situações Vamos supor O fiscal tem um entendimento Daquela mercadoria Por exemplo Vamos pensar agora Nessas mercadorias Que você tem Multifunções Tecnologia E aí o fiscal tem um entendimento E fala Não, essa mercadoria Por essas características É classificado em tal Código tarifado Será que ele analisou Todos os itens? Por quê? Tecnicamente Quem fala sobre a característica Técnica da mercadoria Quem analisa É o engenheiro credenciado Ou você vê Que eu usei o termo Engenheiro credenciado O perito, né? Porque nós somos credenciados Não somos funcionários da receita Mas o que? O engenheiro credenciado Agora, claro Você pode ter uma situação E falar Senhor fiscal Eu estou entendendo Que essa análise sua Não está vindo de encontro Com o que a gente Está verificando fisicamente Com a máquina Ou mesmo Que o importador Ou o engenheiro Está comentando Então, esse é um ponto importante Poder? Pode Agora Se existe dúvida E existe profundidade Nessa dúvida Sempre Tem que recorrer a um perito Do meu ponto de vista Não é que recorrer a um perito 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 Tchau, tchau.